galera você quer tomar com de xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de beise, poder luxo fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Markão Gamer Fala rapaziada, beleza? Estão com o final de vídeo do canal, o Markão Gamer Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês e revisando né o Frozen Money ainda continua funcionando 100% rapaziada Também a mesma coisa galera, estou numa sessão de convite e estou com quase 14 milhões tá rapaziada sessão de convite com quase 14 milhões, beleza? Como vocês podem ver que eu já tenho 3 de luxo aqui já e a galera está cheia de LED né rapaziada então beleza ó Aqui galerinha ó, eu vou comprar os de luxo nessas 3 primeiras vagas aqui, fechou? nos cima desses 3 de LED que tem aqui, ok? Não precisa estar vazio, pode estar cheio também né rapaziada não precisa estar vazio, pode estar cheio também que dá certo Vamos executar o negócio da celular ó pega na internet vem aqui o Air Stock e vamos estar comprando rapaziada o nosso de luxo o meu de luxo aqui rapaziada como esse aqui é o de luxo rapaziada como vocês podem ver ali o meu de luxo está valendo 3 de 500 por quê? porque eu já, eu já fiz a missão do complexo a missão do complexo quando você faz mas ele libera o preço de fábrica Beleza? Então vamos lá, vamos comprar aqui então ó Lembrando, vou comprar na B3 aqui da rapaziada comprar 3 de luxo em cima dos LED aqui vamos aqui ó aqui para ser que você tira e substitui ok? Volta de novo vamos comprar mais um rápido rapaziada tem que ser um pouquinho rápido rapaziada aqui na B3 de novo ó comprar mais um de luxo Lembrando rapaziada outra dica para vocês nessa parte aqui também que mudou um pouquinho aqui não pode ter nenhum veículo na sessão se tiver algum veículo na sessão devolve o veículo para a garagem pelo número de instalação que não pode ter aqui nessa parte aqui galera esse vídeo Pessoal da Xbox vai desconectar vai no YouTube vai voltar vamos aqui ó foi no YouTube e voltou pro GTA Beleza rapaziada no PS4 vai desconectar a internet e conectar a internet novamente ok? voltando para falar para vocês então aqui vamos entrar no número de diretor rapaziada vamos entrar no número de diretor aqui lá rapaziada você não pode ter nenhum veículo na sessão se tiver devolve e não pode demorar mais de 2 minutos para comprar o deluxe se não corre o risco muito grande você perder todo o dinheiro ok? fora esse tudo normal beleza? entrou aqui no diretor rapaziada vem aqui em atores primeiro galera vamos mudar o tempo para a gente conseguir fazer o nosso Frozen normalmente ok? tranquilo sem programa nenhum colocou aqui na top que é para ver animais a todos os animais vamos clicar tem que ter uma ave que voa qualquer ave que voa não pode ser galinha rapaziada tem que ter uma ave que voa ok? tranquilo galerinha o lugar que eu faço o Frozen para matar ave é nessa localidade aqui ó aqui no Paleto Bay praticamente ok? Tão de shorts porque aqui galerinha tem muitos lugares tem muitos caminhão na rodovia muito bacana mesmo rapaziada se você quiser fazer aqui pode fazer se quiser fazer tudo bem pode fazer também tá galera? esse lugar não é específico pode ser qualquer lugar do mapa beleza? mas eu recomendo a vocês que vocês fazem uma rodovia que tenha bastante caminhão vai ficar muito mais fácil para vocês tá galera? vamos dar uma aceleradinha aqui rapaziada porque tem um número de mapa que a gente vai achar o caminhão ok? vamos aqui galerinha ó tranquilo e agora vamos fazer o processo de estar salvando o nosso dinheiro do Frozen Money beleza? se a gente não fazer esse processo aqui a gente não consegue salvar ok? vamos aqui então vamos agora rapaziada procurar um caminhão ou algum veículo para ele estar é... suicidando para ele estar colidindo com a ave ok? vamos ter esse caminhão setinha para baixo põe em cima do Frank ou do processo que você quiser é no meu caso aqui rapaziada eu demorei demais não deu muito certo voltando aqui então rapaziada lado errado galera você vai voltar para o modo diretor ou para o modo história entra no diretor de novo vai em atores de animais e entra de novo aqui na... na sessão ok? olha aí aqui vou dar uma acelerada de novo porque demorou demais pra caramba achar caminhão não achei caminhão nenhum então vou ter que fazer com o carro mesmo rapaziada vou ter que fazer com o carro que também dá certo galera não é toda hora que dá certo não é com o carro que dá certo ok? vamos aqui então tranquilo vou fazer com isso aqui mesmo rapaziada quase que eu já morri não deu com isso aqui vamos cancelar o alerta olha aí agora setinha para baixo põe em cima do Frank do personagem que você quiser no modo história um metro chegou perto do carro solta confirma o alerta fica uns 5 segundos no alerta confirma pronto rapaziada nessa parte já deu certo galera prontinho parte já deu super certo já olha só aqui ó menu de interação setinha para cima confirme o alerta vamos aqui ó confirmou o alerta galerinha beleza vai nascer aqui de novo no modo diretor ó vai carregar aqui clique em atores clique em atores vem aqui em praianos vamos aqui ó em praianos vem aqui em marombeiro e escolhe qualquer personagem não precisa ter um específico não pode ser qualquer um eu vou clicar nisso aqui ó clica para sair do diretor chegando aqui rapaziada aperta vamos andar aqui um pouquinho vai ficar uns 2, 4 minuto 4 segundinhos aqui 2, 3 segundos aqui já tá bom menu de interação setinha para cima sair do modo diretor confirma confirmar também beleza rapaziada entrando aqui no modo história galerinha vamos ficar uns 2, 3 segundinhos aqui ó vamos lá faz igual que eu tô fazendo no vídeo rapaziada faz igualzinho que vai dar tudo certo pra vocês ok vamos lá então rapaziada ó vambora vem aqui ó fica uns 2, 3 segundinhos anda aqui dá um salto aperte start não precisa me dar um salto não rapaziada start jogar GT online sessão apenas por convite rapaziada vamos lá pra sessão agora estivando a sessão qual que vocês estão tá galera já vai arrebentando o botão de like se inscrevam no canal se você tá funcionando do vídeo prosaimônio funcionando 100% após a atualização ok então aproveita pra fazer isso tá funcionando 100% tá galerinha vamos lá então galerinha bora 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 chegando a sessão galerinha olha lá o dinheiro lá o mesmo dinheiro contrário 13 milhões e 300 mil beleza mesmo dinheiro o dinheiro retornou pra gente galera vamos ver se os carros estão aqui ainda ok vem aqui ó é boate nível 3 vambora vamos entrar aqui no normal chegando aqui dentro rapaziada olha lá rapaz daqui eu já vi que os deluxes estão ali já deu certo então galerinha faz igual eu estou fazendo no vídeo faz igual assiste e depois faz o método que era 100% certo pra vocês tá galera vem aqui ó vamos salvar os deluxes aqui galerinha ó vamos salvar aqui troca de posição tudo rapaziada não um por um tem que trocar de posição ok trocou aqui eu troca novamente pra salvar 100% mesmo tudo pronto galerinha trocou de posição os dois todos que você comprou todos tá galerinha menu de educação estilo vamos salvar o trade rapaziada fazer um seu personal save no trade forçou o seu bolinha carregou ali beleza rapaziada então já era rapaziada seus carros estão 100% salvos se você quiser pode repetir o método beleza rapaziada então é isso galerinha se você curtiu o vídeo arrebenta no botão de like se inscreva no canal compartilhe com os amigos para os remônios funcionando 100% galerinha aproveite aí que a gente não sabe ter conta funcionar né galerinha então é isso rapaziada por assistir o vídeo até aqui muito obrigado espero que você tenha gostado do vídeo se gostou já sabe né galerinha qualquer dúvida pode deixe nos comentários que a gente tenta resolver pra vocês beleza então é isso rapaziada até o próximo vídeo galerinha tchau obrigado falou galerinha tchau tchau até a próxima